Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri no Brasil inteiro, do norte até o sul, e a importância é que nós precisamos tirar bastante dificuldade, da marginalidade. A visão que eu tenho hoje é a visão de 2004, com a de volta do Bike Chat, onde o pessoal começou a se reunir, o pessoal começou a concentrar, e eu acho que nessa consciência que eu tenho hoje, de levar um forte para as crianças, começou naquele prismórdio, né, filó, na sua liga urbana, a galera provocando, na unidade geral, e eu tenho que dizer, eu acho que me inspirou, mas fortemente, foi aquela passagem pelo hospital, sabe, aquela passagem pelo hospital de ver as crianças, aprendeu uma alegria para as crianças dentro de um hospital, e isso me fez despertar três futebol. Nos primeiros dias, a gente viu que existe a liga urbana de basquete, que, mesmo estando longe de um país que tem uma cena forte de futebol, tanto que tem futebol quanto o basquete convencional, ninguém expliquei com a Lula e comecei a participar do movimento. E, desde então, sei que o que acontece, eu estou aí fortificando o movimento. Hoje, eu tenho um esporte, antes de vir, que levam lá para o Cesarão de Santa Cruz, que construíram a gente. Eu acho que é formidável, porque a Liga Urbana vem se desenvolvendo, e eu estou só da viva que isso dá certo, que aquela galera pode construir através da Liga Urbana, e até aqui no berço, de madeireira, onde é o berço cultural da Prama Norte, e a Liga Urbana está batendo a porta aqui. Eu acho que você veio para coroar e você sabe muito bem tudo o que aconteceu aqueles quatrocentos anos de Madureja. Liga Urbana, cumprindo a defesa, a galera todo mundo junto, mentirando e fazendo um bom de fora. Valeu, filó. Valeu, Liga Urbana. Liga Urbana de basquete! Liga Urbana de basquete! Liga Urbana de basquete! Esporte, praia, samba, hip hop, carnaval Fazendo o rio o cenário ideal Entre mares, montanhas e um clima natural Não se precisa fazer teste vocacional É autodidata, tem muito talento Por isso eu jogo a Vera, ha, 100% Unindo o morro, gueto, rua e as comunidades Asfalto, zona sul e os quatro cantos da cidade Uma pausa pra respirar O movimento agora vou apresentar L.O.B. Lube Lube, basquete de rua, essa parada, rua virou quadra Estimulando valores positivos Associado ao verdadeiro espírito esportivo Que toma conta, que toma frente Que mostra a cara do asfalto, a cara da gente Sente no kick da bola, batida e o groove Uma vibração que emite muita saúde O movimento que é uma conjugação Que vem defender a liberdade de expressão É toda a diversidade cultural É isso que é bacana, é isso que é legal É isso que é maneiro, é o nosso diferencial Uma nova abordagem dando amplitude Trazendo na atitude sua maior virtude Desenvolvendo atividade de cidadania Atos que refletem o nosso dia a dia Estimulando a solidariedade Enfrentando mais uma vez a diversidade É desse jeito que a gente vem LB, 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 vem que vem Lube, basquete de rua, essa parada, rua virou quadra Lube, basquete de rua, essa parada, rua virou quadra Lube, basquete de rua, essa parada, rua virou quadra Lube, basquete de rua, essa parada, rua virou quadra Arte do basquete, espetáculo está no ar Do dentro da pista da rua, vamos jogar Vou lançar de três, da zona morta vai ser de chuá Se for do meio da quadra, não vou vacilar Estilo competente do garrafão Pausa pra concentração Se importa, eu vou meter o pé na porta Com disciplina e estratégia, sem sair da rota Um jogo sinistro, marcação cerrada Tanto faz, superamos nossas marcas Salube, todo mundo, compadre, joga a vera Se vacilar, bola na testa Uma assistência e também uma enterrada Se liga, é a Lube na parada Tem que ter muita disposição Com as dificuldades, sem deixar rolar a infiltração Na pista, sempre de busão Na batalha, por uma melhor posição Mas é na quadra que o pacá se inverte Batendo bola, a gente se diverte Dá pra pensar em ganhar a vida Virando como sempre, mais uma partida Lube, basquete de rua, essa parada, rua virou quadra Lube, basquete de rua, essa parada, rua virou quadra Esse jeito, tá muito bom A bonidade, Lube, basquete de rua, essa parada, rua virou quadra Lube, basquete de rua, essa parada, rua virou quadra E persistente, não desiste Lube, basquete de rua, essa parada, rua virou quadra Lube, basquete de rua, essa parada, rua virou quadra Lube, basquete de rua, essa parada, rua virou quadra O homem é fruto do bem, essa é a nossa comunidade Essa é a nossa verdade 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 Essa é a nossa verdade